Este arco é suposto ser da casa mais antiga de Lisboa. As casas para cima são de outro século já. A Cira será onde está a cidade. A Cira será onde está o dia que fica a cidade. É verdade. Não. Portanto, isto é o poço que me borratei, onde as pessoas vinham buscar a água. O Poço do Borratém está inserido no Hotel Lisboa Teja. Portanto, a imagem de Nossa Senhora da Saúde vem para aqui para substituir a água. São Sebastião, que era realmente o protetor da cidade, porque era o protetor da peste e, em termos de saúde, a devoção era para ele. São Sebastião, que é um dos grandes, que a azul levaria depois a ter que 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 ter. Obrigado. 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 São Cristóvão, para ir e entender. Irminda de Nossa Senhora da Saúde é um dos templos mais antigos desta zona. Foi fundada no século XVI pela Irmandade dos Artilheiros, sob a evocação de São Sebastião. Em 1596 foi levada à paróquia, abrangendo toda a moraria. Agora, em 1646, a paróquia foi transferida para a vizinha Igreja do Socorro, mais ampla, e a velha Irmida recebeu, em 1662, a imagem de Nossa Senhora da Saúde, cuja Irmandade estava, desde 1570, no vizinho colégio dos meninos órfãos. Fundidas as duas Irmandades, o templo veio a adotar o nome de Nossa Senhora da Saúde, popularizado pelas precisões que, há mais de quatro séculos, animam anualmente as ruas da moraria. A Rua da Moraria constituía parte da saída de Lisboa para o Val dos Anjos. Iniciava-se na porta de São Vicente, da Cerca Fernandina. Essa porta, de saída da cidade, era também conhecida por porta da moraria, sendo mais tarde chamada o Arco do Marquês do Alegredo, após a construção do palácio destes titulares do século XVII. Na parede de um dos edifícios, encontra-se uma grande placa com a inscrição antiga que referencia o lugar exato onde passava a muralha. Perto fica o portal Manuelino, integrado no Colégio dos Meninos Órfãos, instituição de caridade, refundada pela Rainha Dona Catarina em 1549. O edifício foi alterado, guardando ainda bons azulejos. Já não é a Gijinha. Aqui era a polícia. Moraria-se este fado. 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 O rei português considera-se um rei dos três, que é assim que está. O rei português considera-se um rei português, que é o rei português, que é o rei português, que é o rei português. O rei português considera-se um rei português, que é o rei português, que é o rei português, que é o rei português. O rei português considera-se um rei português, que é o rei português, que é o rei português. O rei português considera-se um rei português, que é o rei português, que é o rei português, que é o rei português. O rei português considera-se um rei português, que é o rei português, que é o rei português. O rei português considera-se um rei português. Olha o Bazar da Severa. Os atrapunéis alegros convém estar junto de uma casa destas É uma questão muito simples, é das devoções, não é? Notem, não há aqui grandes relíquias. As relíquias dos jesuítas vão estar na Igreja de São Roque. E a relíquia é que dá dinheirinho, não é? O santo mesmo morto dá muito dinheirinho, não é? Maria... Maria Vale. Era esta? Estas são sardinhas, não é? Que giro. Olha, isto são sardinhas, não é? Que giro. Homenagem ao meu diabo, quem é que diz? E o estandale? Aham. O estandale é grande da porta. Pois, está a ver. Amém. Estás o que fazer. Coiques? Mas é o que as as e... Estás o que é? As de melhores coisas, esses? Put capis por eles.